Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Suno Startups. Hoje a gente vai ter a honra de conversar com o CEO da Clickbus, o Felipe Kling, ele já está aqui aguardando a gente. A gente vai entender um pouquinho mais sobre essa empresa que tem sido disruptiva num setor que foi mais ou menos a mesma coisa, sei lá, nos últimos 80 anos no Brasil, né Felipe? Mais uma vez seja muito bem-vindo aqui ao Suno Notícias, obrigado por ter aceitado o nosso convite e vamos ter um bom papo. Oi Greg, tudo bem? Olá todo mundo aí, é uma honra poder dividir um pouquinho mais a história aqui da Clickbus, o que a gente vê da indústria e qual é a nossa visão para o futuro. Uma honra aqui, obrigado pelo convite. Imagina, prazer é tudo nosso. Bom, vamos começar pelo começo então, né, vou chamar você de PK, como você falou que prefere no começo. PK, da onde que surgiu a ideia da Clickbus? Quando que foi e por que que surgiu? A Clickbus, ela foi fundada em 2013 pela Rockets Internet, o fundo de investimento alemão, e na verdade, olhando uma tendência de digitalização geral dos setores e vendo que a indústria do transporte rodoviário de passageiros era uma das indústrias menos digitalizadas do mundo, na verdade, especialmente aqui no Brasil. Se a gente olha lá, quando a gente começou em 2013, apenas 1% de todas as passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais eram vendidas offline. Todo mundo ia lá no guichê fazer a compra da passagem. Então, essa mostrou uma oportunidade enorme e, de novo, a indústria rodoviária era diferente do transporte rodoviário, é diferente do transporte aéreo, no sentido que são centenas de empresas, né, na verdade, aproximadamente 200 empresas aí que são cadastradas na ANTT, diferente do setor aéreo, que são 3, 4, 5 empresas, né, e essas empresas do rodoviário são muito regionais. Então, podendo ter uma oportunidade de um marketplace único para poder comprar passagem de qualquer origem, de qualquer destino, né, são mais de 4 mil destinos no Brasil que o rodoviário vai, era uma oportunidade única e, de fato, muitas vezes até ofertar, por exemplo, passagens que nem uma aviação pode fazer sozinha, né, uma viagem um pouco mais longa, podendo fazer a venda de duas passagens juntas, né. Então, essa foi a ideia, essa era a oportunidade e somos felizes em dizer que a gente participou e gosto de acreditar, isso foi até antes de eu chegar, eu só tenho seis meses aqui de casa, que participamos efetivamente na criação dessa indústria e no processo da transformação digital dessa, do rodoviário. Como que funciona esse contato? A ClickBus entra em contato com uma empresa, uma cometa da vida, qualquer que seja a aviação, vocês batem na porta lá e falam, então, tem a palavra da ClickBus aqui, esse é o nosso serviço. Como que é a relação de vocês com essas mais de 200 empresas desse setor? E, de novo, como pioneira do mercado, a gente teve o privilégio de, literalmente, segurar as mãos de muitas dessas viações e aprender a fazer junto essa parte de digitalização, né. Então, em muitos casos, sim, nós fomos atrás de parceiros, em muitos casos a gente acabou como sendo o maior marketplace, outros parceiros começaram a vir para a gente. E, de novo, hoje a nossa gama de ofertas, ela vai no B2C, ou seja, a gente oferece no nosso marketplace, na ClickBus com BR, no nosso aplicativo ClickBus, as passagens dessas viações, mas a gente também tem outras ofertas B2B, Greg. Por exemplo, a gente tem uma plataforma de white label, onde a gente permite, por exemplo, até umas viações que possam não ter um site, possam não ter um aplicativo para fazer a venda de passagem, a gente oferece as soluções também, né. E, quando a gente olha o mercado, de novo, como eu falei, o mercado era aproximadamente 1% online em 2013, a gente olha para o período pré-pandemia, vamos para o final de 2019, a gente vê um processo de digitalização grande, mas não chegou a 12%. Geometric Pause, vou pausar um pouquinho, ou seja, dois anos atrás, em dezembro de 2019, apenas 12% das passagens eram vendidas online, entendeu? E a gente fala aí no mercado de mais ou menos 150 milhões de passagens por ano, então ainda existe muito o que alcançar. A pandemia, com a aceleração do COVID, então várias guichês foram até fechados, então teve uma aceleração digital, então tivemos alguns meses onde, claro, teve uma redução também na oferta de viagem, a gente chegou a ter 30%, 40% de penetração digital, mas, de novo, uma oferta muito menor. E hoje, com a normalização, se a gente olha os números aí de setembro e outubro, a gente estima que a digitalização está próxima dos 20%, 20 e poucos por cento. Em algumas regiões, um pouco mais, por exemplo, a região sudeste, mas, por exemplo, a região nordeste, aí realmente a grande maioria das passagens ainda são vendidas em dinheiro vivo no guichê. Mas ainda assim, considerando uma participação de 20%, é bem pouco, né? Muito. E aí a gente fala, né? Então, quando a gente define os objetivos aqui na ClickBus, até para mim, que eu sou um recém-chegado para a indústria, né? A gente olha para o ecossistema, olha para o mercado, e esse é o nosso grande desafio, é entender muito bem os e as usuários, quais são as razões, quais são os hábitos, os vícios até, de vantagem, né? De comprar no guichê versus de comprar online. Então, é isso que eu me questiono aqui todo dia, o time aqui também, é como é que a gente consegue digitalizar essas vendas que hoje acontecem muitas vezes no offline e no guichê. Felipe, você falou agora há pouco sobre como vocês chegaram no mercado, onde era tudo mato, né? Quando vocês chegaram lá em 2013, e de lá muita coisa mudou, né? Talvez não tanta coisa que se esperava, pelo que eu estou depreendendo aqui da nossa conversa, mas muita coisa mudou. Uma coisa que eu tenho observado, que tem mudado nesse setor, inclusive, é que pelo menos as viações maiores, que pertencem a outros grupos de transportes, inclusive, já estão criando seus próprios aplicativos, né? Então, se em um momento elas se serviram do serviço que vocês oferecem, hoje elas são também concorrentes, né? Como que tem sido esse movimento nos últimos tempos? Como que vocês lidam com a concorrência? E também quero saber qual que é o market share da ClickBuzz hoje. É, eu acho que é natural, né? Se a audiência ou o cliente vão para o digital, a necessidade das empresas irem para onde estão os seus clientes, os seus prospects, né? A gente tem muito orgulho em dizer que, como fomos pioneiros a ClickBuzz teve a oportunidade de aprender, de até estabelecer como é que é a experiência digital que a gente vê refletido em alguns parceiros hoje. E a gente não enxerga de maus olhos, não. Pelo contrário, eu acho que, de novo, quando o inimigo, quando o desafio é digitalizar, existe um oceano azul aí, no que tange a poder crescer, eu acho que, cada vez mais, diferentes empresas trazendo soluções, atacando as dores dos clientes, a empresa vai amadurecer e vai melhorar ainda mais a oferta. E aí eu acredito que isso vai gerar incrementabilidade, vai incrementar até a quantidade de pessoas usando o modal, né? Vai oferecer diferenciações de preço, vai oferecer uma série de outros benefícios para o cliente. Qualquer coisa que beneficie o usuário final, a gente está super feliz. A gente tem uma grande vantagem, acho que a gente teria algumas grandes vantagens, né? Primeiro, a parte do pioneirismo mesmo, né? Então, quando a gente pensa em interações, né? Quantas vezes a gente já identificou algum tipo de problema, fez alguma hipótese, gerou algum teste, entendeu quais foram os dados, isso permite a gente já saber o que funciona, o que não funciona, como é que a gente consegue crescer em cima, o que é o melhor para o cliente final. A segunda vantagem que a gente tem, é que mesmo com grupos grandes, os grupos tendem a ser regionais, né? E a gente tem aqui uma visão nacional. A gente trabalha com quase 85%, 90% de todas as passagens, as viações com passagens, a gente trabalha com quase 90%. Então, existem diferentes casos de uso, né? É uma indústria muito sazonal. Existem informações que a gente consegue, através da nossa experiência prévia, ter uma visão 100%, nós sempre, nós nascemos digital, né? Então, a preocupação com dados e o processo de tomar a decisão em cima de dados, ela é fundamental. Então, eu acho que isso permite um diferencial para a gente grande. Outra coisa é a seguinte, né? Nós somos meramente um marketplace, onde a gente busca fazer o casamento da oferta e da demanda. Nós não temos os ativos físicos, né? Então, a nossa empresa, a nossa estrutura, todas as nossas áreas são desenhadas para focar em cima disso. Esse é o nosso core business aqui também. Então, enfim. Mas aí, de novo, a gente enxerga uma série de outras oportunidades que, de repente, só a gente consegue oferecer. Então, já fizemos alguns testes, por exemplo, com programas de fidelidade no passado. Isso é uma outra ideia que a gente está estudando aqui. Mas, independente se você está indo para o Nordeste, se você está indo para o Sul, se você está indo para a Piracicaba, entendeu? Você ter um parceiro único que te oferece algumas vantagens, independente da aviação que você está indo, é uma proposta de valor interessante. Ao mesmo tempo, né? Nós temos dois clientes. As aviações são os nossos clientes também. Então, cada vez mais, a gente tem um denominador de sucesso aqui. É entender muito bem quais são as métricas de eficiência desses nossos parceiros. E, cada vez mais, através da tecnologia, oferecer soluções que maximizem esses denominadores. Sejam eles a quantidade de pessoas dentro de um carro, seja eles a maximização de receita para cada um daqueles diferentes assentos. Enfim, um mar de oportunidade que a gente está começando a abraçar agora. Você sabe, de cabeça, o market share? Tipo, a cada 10 passagens virtuais compradas no Brasil, quantas são na ClickBus? A gente não tem esse dado, mas a gente sabe que, de novo, o dado que a gente tem aqui, que a gente vê o nosso crescimento, a gente está prevendo um crescimento aí, usando a regra de 3 aqui, tá, Greg? Nessa data que a gente pode divulgar aqui, a gente está prevendo um crescimento, 2000 a 19, desculpa, 2021, quando comparado a 2019, entre 10% e 15%, tá? Isso é ClickBus. Vocês matam 2020 ali porque foi um ano que ninguém viu a gente. Foi um ano assim que, eu acho que todo mundo, um ano de pandemia, claro, mas uma das indústrias que mais sofreu foi a indústria do turismo, né? Então, teve, com o lockdown, por exemplo, você vê os dados de ClickBus. Eu vou abrir um parênteses aqui, depois eu respondo a sua pergunta, não esqueci, não. Quando a gente olha de março para abril em 2020, as nossas vendas caíram 90%, entendeu? Então, de um mês para o outro, você está vendendo 10% que você vendia no mês, assim. E sendo que a gente tinha, a gente tem o âmbito nacional. Então, a gente, muitas empresas, devido a, por exemplo, algumas regras de lockdown mais rígidas, acabaram, não teve nenhuma viagem. Rodoviárias fechando e tudo, né? Então, realmente, o ano de 2020 foi muito complicado. Então, por isso que a gente olha, quando a gente olha a comparação de crescimento, a gente olha o baseline de 2019. E aí, o seguinte, quando a gente olha 2019 comparado a 2021, a gente vai crescer aí, de novo, tivemos uns feriados muito bons, o feriado agora, de 2 de novembro, foi, várias pessoas viajaram, feriado de 12 de outubro também, foram dois meses recordes, inclusive, aqui para a gente, aqui na ClickBus. mas, a gente vai crescer entre 10% e 15% quando a gente olha em receita, comparado a 2019. Só que, com as métricas, de novo, não tem nenhuma métrica pública, então, a gente usa algumas proxies aqui dentro, né? Quando a gente olha, de fato, a quantidade de assentos disponíveis e viagens disponíveis em 2021, quando comparado a 2019, a gente está aproximadamente 70, e, em alguns casos, no feriado, 80, alguns dias até 90, mas, mais que 70, menos que 90 do que a gente tinha. Então, o que aconteceu? Se tem menos oferta, e a ClickBus está conseguindo aumentar o market share, é o market share do online, entendeu? Então, essa é a grande tendência que a gente está vendo, essa é uma oportunidade que a gente está vendo, é a oportunidade das pessoas de experimentar de utilizar o online para poder fazer essa migração. E aí, tem uma série de fatores que contribuem para isso, né? Um dos fatores, fato, é a pandemia, mas também, né, a gente tem, ver, por exemplo, a adoção do Pix, né? O Pix foi lançado em novembro do ano passado, né? A gente vê que, por exemplo, hoje, mais ou menos 30% das nossas vendas no online já são via Pix, né? E o Pix, ele está, ele não é que ele esteja substituído, ele é um incremento. De repente, uma pessoa que não quer usar, pagar com cartão de crédito, ou tinha algum receio de usar o cartão de débito, opa, o Pix já consegue usar. De repente, ele tem alguma, ele ou ela tem alguma carteira digital que está usando também. Então, a gente está vendo aí uma série de fatores macroeconômicos beneficiando aí o migração para o online. De novo, a nossa visão aqui é um termo que a gente usa até em inglês, que me permite aqui, é o frictionless. Reduzir a fricção para que as pessoas possam adotar o digital. Você falou agora há pouco que a ClickBuzz tem dois clientes, né? A própria viação e também o consumidor que está comprando a passagem ali no aplicativo. Como que funciona? Qual que é o modelo de negócios da ClickBuzz hoje? Boa. Acho que eu já trabalhei em outras empresas de marketplace, de tecnologia. Eu acho que isso é uma dinâmica única que existe nesse mundo de internet, né? Então, eu já trabalhei na Uber que também tinha os motoristas e os passageiros. Eu trabalhei na OLX também que você tinha os vendedores e os compradores. E, enfim, você tendo essa dinâmica onde você intermedia e trabalha com marketplace é uma oportunidade única, sim. Você, de fato, tem dois clientes barra parceiros, né? A oferta e a demanda. E como que a gente enxerga? Primeiro que a gente se organiza internamente assim também, né? Então, a gente tem os times dentro de produto, a gente tem um time de oferta e um time de demanda também, tá? Aí a gente tem algumas... A própria área de parcerias, a área comercial também, ela está focada mais na parte de oferta para ter certeza que a gente está oferecendo os dados corretos, as informações corretas, entendendo as dores específicas dos nossos parceiros. E, de novo, dentro da área de produto temos um time de pesquisa conversando, entendendo, olhando os nossos usuários para saber quais são as demandas e as dores, né? E uma das coisas que a gente se orgulha muito aqui é essa obsessão pelos clientes, né? Eu mesmo, na sexta-feira, na semana passada, passei a... Sexta-feira retrasada, me desculpa, passei a tarde na rodoviária aqui da Tietê, entendeu? Entendendo realmente como é que é, quais são os comportamentos, quais são os casos de uso e o que é que a gente pode sentir nas dores. Ao conversar com diferentes viajantes, o que é que a gente pode fazer para, de fato, melhorar a nossa oferta. E o nosso modelo de negócio? Bem, o nosso modelo de negócio... Eu queria saber de onde vem a grana, cadê a grana? Perfeito, nossa receita, né? Cadê o din-din? Perfeito, o nosso modelo de receita, que nem a gente falou, a gente tem três linhas de negócio, a gente tem a linha de negócio que é B2C, que é Clipbus com BR e o nosso aplicativo, onde qualquer usuário, o usuário pode entrar lá e comprar uma passagem de ônibus. Nosso modelo de negócio, a gente ganha receita de duas formas ali, na verdade, três. Uma é, a gente cobra uma taxa de conveniência, tá? Isso aí que cobra os nossos custos de cartão de crédito, uma série de outros custos também. A gente ganha uma comissão por parte da aviação, também pela venda daquela passagem. E a gente tem alguns serviços agregados ali, por exemplo, algum seguro, que o usuário pode facultativamente comprar aqui. Então, esse é o nosso modelo de receita quando a gente fala no B2C. Mas o seguro não é de vocês. Não, é trabalhando Vocês vendem o seguro de uma empresa e também ganham uma comissão sobre. Exatamente, exatamente. Nosso papel aqui como marketplace é poder fornecer essas conexões, poder, de fato, trazer N diferentes soluções, sejam elas criadas aqui dentro ou através de parceiros, tanto para a parte de aviação quanto para a parte de passageiros. Hoje, esse é um exemplo muito simples, muito fácil, muito rápido, que a gente oferece aí no nosso processo de checkout, mas cada vez mais a gente explora essas outras oportunidades. E no modelo B2B, a gente tem duas formas ali de receita. O primeiro, que é o nosso modelo de white label, onde a gente tem toda a solução tecnológica de websites e de aplicativo com a cara do nosso cliente. Ótimo. Deixa eu até interromper essa pergunta, porque era o que eu estava pensando em como que eu ia abordar. Porque como alguém que já pegou muito busão nessa vida e continuo pegando, inclusive, eu sempre notei essa dificuldade das empresas e eu fiquei imaginando quando a ClickBus chega para oferecer, por exemplo, naquele exemplo lá de 2013, você diz, vamos explicar o nosso produto aqui. Não basta simplesmente vocês oferecerem a plataforma, porque de alguma maneira a empresa também tem que ter um sistema integrado com aquela venda. A última coisa que o passageiro quer é reservar a poltrona 25 e descobrir na hora lá que o sistema não é integrado e a empresa vendeu duas vezes a mesma poltrona. E muitas empresas de aviação ainda hoje, em 2021, tem uns sisteminhas assim que você vê o atendente batendo lá aquele papelzinho que vai saindo assim, falta uma digitalização. Então vocês identificaram isso para oferecer essa solução para eles também. Isso, né? E conversando muitas vezes com o parceiro de novo, acho que o nosso propósito aqui é oferecer melhor experiência e com as nossas diferentes ferramentas acho que tem cliente com necessidades diferentes também. Então sim, e cada vez mais acho que a nossa quantidade de ofertas vai além, por exemplo, de uma camada meramente de conversão online. Cada vez mais a gente quer oferecer através da tecnologia outros diferenciais, por exemplo, otimização de preços é uma oportunidade boa também que a gente está explorando aqui. A questão de por exemplo, algum programa de pagamento, algum programa de fidelidade, né? Então muitas vezes uma empresa um pouco menor de médio porte pode não ter um time de tecnologia que conseguiria desenvolver essas ferramentas às expectativas que temos hoje, né? Então isso a gente enxerga também. E de novo, né? Como a gente trabalha nas duas pontas o objetivo aqui é realmente trazer para o digital. E só para fechar o último ponto da sua pergunta, Greg, sobre o modelo de negócio a gente tem a terceira linha de produtos que a gente chama de GDS, né? Que é o Global Distribution System. Acho que a melhor forma de traçar um paralelo aqui é comparar ao modelo aéreo tipo um Amadeus onde a gente permite qualquer viação de ônibus se plugar no nosso sistema e aí qualquer que a gente chama de OTA Online Travel Agency poder ofertar aquelas viagens para os clientes dele e dela. Então, por exemplo, a CVC é um parceiro nosso que se conecta no nosso GDS e aí consegue ofertar todas as viações que estão conectadas também. Então, a CVC ela concorre com o nosso clickbus.com.br mas aí, de novo, tem casos de uso diferente, audiência diferente, pacotes diferentes também. E viram ganha-ganha, né? Está todo mundo ganhando com a sua junção. Como que funciona o serviço de tecnologia de vocês? Vocês deixam uma coisa muito séria que são os dados das pessoas, né? O nome, os números dos documentos além, claro, dos meios de pagamento, né? A lei geral de proteção de dados impactou de alguma maneira a clickbus? Qual que é o o investimento que vocês fazem em tecnologia para proteger esses dados e também, óbvio, para otimizá-los, né? Para transformar a experiência em algo mais personalizado. Imagino que tem alguma coisa de inteligência artificial no meio disso. Claro, claro. Acho que começamos que a segurança e a privacidade dos nossos usuários são fatores super importantes para a gente e integrados ali. Vamos lá, um blimp parte do nosso DNA também, né? Então, até mesmo antes da oficialização da lei LGPD, as nossas áreas de tecnologia de dados já usavam melhores práticas de grandes empresas de tecnologia para realmente proteger esses dados e para ter certeza que, sim, a gente está fazendo ofertando diferentes otimizações e diferentes ofertas, mas de uma forma segura a longo prazo para os nossos usuários, né? Então, agora com a, com de fato a LGPD implementada e tudo mais, cada vez mais isso já faz parte do nosso DNA. De novo, nós somos uma empresa de dados, o processo de tomar decisão de dados aqui é sempre em dados, mas sempre em dados agregados, Greg. Então, difícil, a gente não usa, a não ser que tenha que fazer algum tipo de reembolso, algum caso específico de suporte, a gente não sabe que o Greg é o Greg, né? Então, a gente tem sempre os dados agregados ali. Mas, sim, toda a nossa conversa é baseada em dados, baseada em tendências, é uma cultura que a gente realmente tenta olhar quais são as causas, quais são os comportamentos dos dados que endossam aquele comportamento no nosso processo de tomada de decisão. Legal, agora eu quero entender como que funciona o investimento, né? Como que chama a empresa que criou a ClipBuds? Eu esqueci, por favor. A Rockets, Rockets, Internet. Rockets, ok. A Rockets criou a empresa. Desde então, ela continua sendo a única proprietária, houve aportes de outros fundos ou de outras empresas. Qual que é o caminho que você enxerga para o ClipBuds? Um IPO, por exemplo, Daniel Radar? Claro, claro. Acho que um pouco de história, né, que a ClipBuds, ela nasceu em 2013 pela Rockets, não só atuando no Brasil, mas eram 13 países diferentes, né? E acabou que a concentração hoje é no México e no Brasil, mas são operações completamente independentes. No caso do Brasil, a gente teve uma fusão em 2015 para 2016 com uma empresa chamada J3 que ela tinha justamente a solução de GDS que eu estava falando um pouquinho antes, onde a gente conseguiu de fato abraçar cada vez mais com diferentes soluções o lado de oferta e demanda. E aí sim, quando a gente olha para a frente, nós somos um marketplace com, dependendo de onde você faz o corte de dados, um bid GMV, né? Um bilhão de reais em gross merchandise velhos são poucas esses marketplaces no Brasil que de fato circulam tantas vendas assim numa plataforma. E, de novo, a gente teve um crescimento impressionante aí nos últimos anos. Tivemos, vamos dizer, uma puxada de freio de mão aí que aconteceu com a pandemia, mas, de novo, tendo aí o nosso melhor ano na história, né? E aí, de novo, eu que tenho uma experiência muito forte em growth, né? Então, eu cuidei da área de growth lá do PicPay, da área do Growth na OLX e no Twitter também, trabalhei na Uber, então, os sócios, ao elegerem uma pessoa com o meu perfil executivo, focado muito na parte de crescimento, dá uma mensagem muito clara que o foco dessa empresa realmente é se consolidar aí como realmente a empresa líder no marketplace de passagens rodoviárias, mas também fazer uma expansão eventualmente além do Core também, né? Então, a gente sabe que a gente está muito saudável, então, a gente está reinvestindo a nossa receita cada vez mais, especialmente com o ponto de vista de investimento em tech mesmo, mas... Vocês têm lucro? Sim, a gente está... É porque depende do corte dos dados, assim, quando você olha, por exemplo, a pandemia, tá? Então, é um pouco... É um critério um pouco injusto, mas se você olhar os últimos meses... Mas 2021, por exemplo, que deve ser o melhor ano até o momento. É uma indústria que é muito sazonal, tá, Greg? Então, a gente ainda está vendo como é que vai ser os nossos meses mais importantes, que são os meses de novembro e dezembro, especialmente dezembro. Então, tudo indica, todos os cenários indicam que vai ser um mês muito, muito bom e que a gente deve fechar um ano bem também, né? Mas se a gente olha... Aí vocês reinvestem. Exatamente. Então, o objetivo todo é fazer um reinvestimento. Mas, de novo, eu acho que não só a gente está olhando oportunidades aí, mas também como a gente é líder de mercado, o mercado que está indo para o digital, a gente tem chamado muita atenção também de alguns parceiros também. Então, enfim, o nosso foco aqui é executar a estratégia que a gente desenvolveu com o reinvestido, mas sim, com certeza, a gente está estudando outras oportunidades também. Não dá para bater martelo nem nada, mas um IPO num futuro distante ou nem tão distante. É uma opção, é uma oportunidade, né? A gente vê, por exemplo, casos de IPOs de empresas de tecnologia com uma fração de receita que a gente já tem olhando nos últimos 12 meses, por exemplo. Então, com certeza, a gente já está naquele tamanho que consegue fazer um IPO, pelo menos aqui na B3. Mas, de novo, eu acho que muito mais importante do que efetivamente eleger qual vai ser o potencial financiador do capital é ter certeza que a nossa estratégia está sólida e o que a gente desenhou está, de fato, acontecendo na retomada. E esses últimos dois, três meses têm provado isso. A gente está muito, muito seguro da estratégia que a gente desenvolveu e para onde a gente está querendo ir. E aí, de novo, mostrando um pouquinho de track record desses resultados, eu acho que favorece também um pouco a valuation da empresa, que você consegue falar assim, putz, olha só o que está acontecendo agora, não é só uma promessa para o futuro. E agora, para finalizar, eu queria, ainda olhando para frente, mas tendo em mãos os dados que a gente tem hoje, de Brasil, as empresas de tecnologia, elas costumam sofrer com um processo, por exemplo, de alta de juros, o custo de capital aumenta. Além disso, claro, você é uma empresa que vocês atuam no varejo, é um tipo de consumo ali e o consumidor está tendo a sua renda prejudicada, espremida com o processo de aumento da inflação e também, claro, com o próprio processo de aumento dos juros, é menos renda disponível. Como que você enxerga esse cenário olhando para 2022, 2021 já foi, já está aqui ouvindo o Jingle Bell tocando ao fundo, e 2022 deve ser um ano que deve herdar esse fenômeno de aumento de juros, de inflação ainda muito alto com um temperinho a mais ali de eleições, é um período ainda mais conturbado. Como que você enxerga esse cenário em 2022 para a ClickBus? Claro, acho que para uma empresa que perdeu 90% da sua receita da noite para o dia e tem essas cicatrizes, esses cenários aí são mais fáceis de lidar. É barolinha, né? Eu acho que é o seguinte, a gente vive no mundo incerto, a gente vive no ecossistema, por isso que a gente gosta de falar que a gente é startup, que a gente é startup não pela idade da empresa, não pela quantidade de funcionários, mas sim trabalhar no ecossistema em constante mutação. Isso para a gente é super importante. eu não sou economista, eu não gosto de opinar sobre exatamente o que eu acho que vai dar certo ou não, o que a gente tem muito orgulho aqui, que a gente traçou cenários diferentes e a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande, né? Mas eu acho também quando a gente representa, a gente tem uma participação grande, por exemplo, no ecossistema, a gente vê tendências mudando também, né? Que nem, por exemplo, você tem uma restrição de Covid para alguns países, então as pessoas estão buscando o turismo nacional, né? Então você já tem uma macro tendência. A gente viu também durante os auges da pandemia, na primeira e na segunda onda, uma mudança também do tipo de viagem. As viagens ficaram mais curtas, muitas viagens para o interior, entendeu? Então você vê que muitas vezes a pessoa não vai deixar de ter as férias, não vai deixar de visitar a família, mas de repente vai até usar um outro modal, putz, a ponte aérea está muito cara no avião. Deixa eu tentar aí agora, não é que é uma leita aqui de ônibus também. Então eu acho que existem fatores que podem aumentar, por exemplo, o fator do combustível, o preço por quilômetro no modal, mas existem outros fatores, como, por exemplo, a restrição de viagens, o nosso câmbio, o custo da passagem, a ferta de passagem aérea, que favorecem até o consumo do modal que antes não estava considerado. Eu tenho um amigo meu, outro dia me ligou e falou assim, caramba, ele estava indo de São Paulo para Goiás, ele falou, caramba, não tinha pensado em ir de ônibus, eu fui com o meu filho e foi sensacional. Então essa oportunidade, esses desafios que são colocados para a gente, o que a gente tenta ver como oportunidade. Então acho que eu tenho, de novo, independente do cenário que venha, a gente tem muito orgulho na nossa capacidade de adaptação. Marcalmo não faz bom marinheiro, né? Exatamente. Felipe Klein, CEO da Clickpass. Felipe, muito obrigado, PK, por ter aceitado o nosso convite. Valeu, papo muito legal. Aproveitamos bastante. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo a gente agora também está gostando. Valeu mesmo. Greg, eu que agradeço. Obrigado, Suno, também. Bom, tenho certeza que você aprendeu um monte de coisa aqui hoje, né? Vídeo muito legal, PK, muita gente boa. Pessoal, não se esqueçam, por favor, de deixar o like. O like é sempre muito importante para a gente, de compartilhar esse conteúdo com quem você acha que pode se interessar por ele. Se você está chegando no nosso canal agora, primeiro, seja muito bem-vindo e não perca mais nada. A gente tem conteúdos todos os dias, além das lives, às 9 da manhã e às 19 horas, em todos os dias em que há pregão, você também tem conteúdos exclusivos postados nos finais de semana e também aos feriados, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo, dar o like e, claro, se inscreve ali nas notificações também, você não perde nada. Até mais!